No princípio era o cruzeirense, hoje o bravo estanciano Canarinho do Piau e Tinga, orgulho dos nossos conterrâneos No gramado amarelo encanta, o verde e o pentão da esperança São flores da nossa bandeira, tu és equipe altaneira brasileira Salve a instância do brilhante futebol, de histórias e de eternas alegrias Estanciano, amado e exaltado, é campeão, vibra a torcida em harmonia Vai buscar mais um título campeão, com coragem e raça vamos sim Estanciano, esporte, clube de Sergipe, o mais ferido da cidade, jardim Música No princípio era o cruzeirense, hoje o bravo estanciano Canarinho do Piau e Tinga, orgulho dos nossos conterrâneos No gramado amarelo encanta, o verde e o pentão da esperança São flores da nossa bandeira, tu és equipe altaneira brasileira Salve a instância do brilhante futebol, de histórias e de eternas alegrias Estanciano, amado e exaltado, é campeão, vibra a torcida em harmonia Vai buscar mais um título campeão, com coragem e raça vamos sim Estanciano, esporte, clube de Sergipe, o mais querido da cidade, jardim Estanciano, esporte, clube de Sergipe, o mais querido da cidade, jardim Música